O manjar de coco está entre as sobremesas mais famosas na ceia de Natal do brasileiro e não é pra menos, além de super rápido e fácil de fazer, ele é muito delicioso e o melhor, muito econômico porque não vai nem leite condensado, creme de leite, não precisa ir ao forno, enfim, é tudo de bom e é exatamente ele que eu vou te ensinar no vídeo de hoje lembrando que a receita completa tá aqui na descrição, então é só você clicar nessa setinha aqui no canto do lado do título do vídeo Bom, então aqui eu vou começar colocando os ingredientes na panela, o leite de coco vou colocar o açúcar, tô usando o cristal, mas também pode ser o refinado vou colocar o coco, aqui eu tô usando o seco em flocos, mas se você quiser usar o fresco também pode agora eu vou colocar o leite, mais uma parte eu vou reservar pra dissolver o amido de milho eu vou dissolver ele aqui com esse leite que ainda sobrou vou mexer e vou deixar ele aqui reservado de lado enquanto isso eu vou cozinhando o meu creme agora eu vou cozinhar esse creme aqui no fogo médio aí quando ele levantar fervura, quando começar a ferver aqui nas laterais da panela eu entro com esse amido que eu dissolvi no leite e aí eu vou cozinhá-lo por mais ou menos uns 4 a 5 minutos ou até ele atingir a consistência que necessita aqui ele já começou a ferver, então eu vou adicionando a mistura que eu dissolvi e sempre mexendo agora sem parar vou abaixar o fogo também aqui já deu o tempo, então depois que eu acrescentei a mistura que tava dissolvida eu cozinhei por 5 minutos, mexendo sempre, já tá no ponto legal agora eu vou transferir ele pra assadeira que eu vou usar depois na hora de desenformar também mesmo que essa mistura engrosse imediatamente ali na hora que você acrescenta o amido você precisa respeitar o tempo no fogo e continuar cozinhando porque se você desliga ali naquela hora, logo no começo a sua mistura acaba ficando com gosto de amido cru, o que não é legal não se preocupa porque ele não vai continuar endurecendo cada vez mais conforme o tempo passa chega uma hora que ele atingiu a consistência dele ele só vai continuar daquele jeito, mas o tempo ali é necessário pra não ficar o gosto de amido então continua cozinhando, mexe ali um pouquinho mais, 5 minutinhos já é o suficiente eu vou usar esse modelinho de assadeira, mas você pode usar aquela que você tiver inclusive a de furo central essa minha aqui, ela tem 23 cm de diâmetro mas se você usar de furo central, pode usar até uma de 25 cm no máximo precisa untar bem ela, tá? No fundo, na lateral aqui eu usei desmoldante em spray, mas pode ser óleo de soja, óleo de girassol coloca um pouquinho, tira o excesso com papel toalha, mas é importante que ela esteja untada aqui eu bati a minha assadeira na bancada pra garantir que a massa do manjar chegasse até os cantinhos porque como essa minha assadeira tem uma canaleta, se eu jogar de qualquer jeito e só espalhar na parte de cima corre o risco da hora de desenformar aqueles cantinhos não estarem preenchidos com a massa agora com ela aqui totalmente retinha, eu vou cobrir com plástico em contato com o creme e deixar ela aqui em temperatura ambiente mesmo, até ela ficar um pouquinho mais morna, né? essa mistura não tão quente, e aí sim eu vou levar na geladeira agora eu vou preparar minha calda, então aqui eu já estou com o fogo ligado, panela de fundo grosso vou despejar o açúcar, tô usando o cristal, também pode ser o refinado eu vou ajudando aqui com a espátula pra ele derreter mais rápido e assim que ele estiver totalmente derretido, eu diminuo o fogo e acrescento em seguida a água e o suco de laranja que estão em temperatura ambiente depois logo na sequência já coloco as ameixas secas sem caroço eu tô usando aqui o suco de laranja pra dar um toque um pouco mais delicado agregar um pouco mais de sabor na minha calda de ameixa se você não quiser usar, não tem problema, aí faça a calda simples só de água com açúcar eu deixo aqui certinho pra vocês na descrição assim como também você tem a opção de não usar o suco de laranja e colocar no lugar um vinho tinto suave, fica muito gostoso junto com a água, ameixa, açúcar e a sua calda fica super saborosa assim que essa calda começar a ferver, que eu já perceber que os torrões de açúcar já estão se dissolvendo eu acrescento a ameixa aqui eu já vou desligar o fogo porque a calda já chegou no ponto que eu quero eu consigo perceber isso quando a ameixa está bem macia a calda deu uma leve reduzida, uma leve engrossadinha aqui eu desligo o fogo e mantenho ela na panela mesmo esfriando e depois já coloco sobre o manjar a validade dessa sobremesa é de 3 a 4 dias na geladeira o peso final dela é aproximadamente 1,8 kg, serve bem aí até 10 pessoas no máximo e aí gostou da receita? então aproveita já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo lá no seu grupo da família para saber quem que é o integrante encarregado de levar o manjar de coco na ceia de natal a gente se vê numa próxima toda terça, quinta e sábado sempre às 20 horas com vídeos novos no canal e eu vou ficando nessa, tchau tchau Tchau